E aí sua troca! É o revo! Boda-boda safada! Incursou no morro! Encontrou atropados! Mulher que caçombra! Que cheira trafica! Que mata polícia! Também que faz taf... Pega o homem! Mano de filha da puta! Não tá de bar... Que? Que cheiro! Que faca é isso aqui velho! Vou usar um headset pela... Mano! Boa! Melhorou! Pela primeira vez na minha vida! Eu vou usar um headset! Mas é tudo que nós temos aqui mano! Melhorou! Melhorou! O que que você fez? Alto-falante! Fala no bailão! O Big Air é feito pra desgraça mano! Cê olha pra cara de simulinha e parece um doente! Um rato com dengue mano! Ele devia vender a foto dele pra aquele... Cigarro! Tá ligado? Caralho! Caralho! Me denigriam na maior! Olha pra pessoa desanimada na hora de comprar um cigarro! Tá ligado? Vou olhar pra pessoa e falar caralho mano! Tá desanimado! Vou botar na fotinha lá do estômago lá do pulmão né! Ah! Peguei a visão! Coisa boa! Fui denegrido na maior! Não entendi nada! Mas... Tá nesta! Que piora! É o seno difamado aqui de graça! Tá vendo aí? Xixi! Caraca mano! É isso! Eu sou a terceira opção! Rato com dengue! Eu sou a terceira opção! 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 Eu sou a terceira a falar! Valeu! Você é a terceira a falar! Demorou então! Ah! Então quem é a opção? Tem voz... Deixa a primeira opção! Se preocupar aí! Tem tipo voz de fala esse bagulho! É! Peguei a ideia! Olha a mensagem! Tranquilo! Tá tega! Tá ligado? Ele pensou que não tava vazando do Victor! É nóis mano! Caraca! Comprei um bagulho aqui mano! Muito bom tio! Só que eu não tô conseguindo abrir porque... Esse papinho começou aí! Fala dúvida! Não tenta! Contra a turquinha! Contra a turquinha! Nós é uma família!